Osório Neto era um abnegado pela cultura maranhense. Por toda a vida, teve uma militância ligada às iniciativas populares e transformou em realidade um sonho, a criação da Companhia Sotaque de Rua. O projeto, idealizado em Imperatriz no início dos anos 2000, possibilitou, por meio da dança e da arte popular, a transformação de centenas de vidas. Eu integrei o Corpo de Brincantes da Companhia de Dança entre 2013 e 2018 e sou testemunho da paixão do Osório pelas culturas populares, pelo folclore. Osório Mendes Neto, por muitos anos, integrou a Fundação Cultural de Imperatriz e coordenou diversos eventos culturais da cidade. Pelos relevantes serviços prestados, recebeu em 2019 o título de cidadão imperatrizense. É um momento muito difícil para a gente, da Companhia Sotaque. Nós perdemos o mestre Osório, uma pessoa maravilhosa, no coração grande, que sempre ajudou, esteve ao lado de todo mundo. Osório Neto contraiu há 15 dias a Covid-19 e precisou ser internado. Ele desenvolveu o estado mais grave da doença e não resistiu às complicações. Amigos e familiares realizaram uma homenagem rápida, mas marcada por muita emoção. Um gesto de gratidão por tudo que ele fez por Imperatriz. Osório Neto morava em Imperatriz há mais de 20 anos e deu uma grande contribuição para a cultura local. Por meio da sua Companhia Sotaque, incentivou as manifestações populares e ajudou a transformar a vida de muita gente. Um colega nosso de trabalho, que no dia a dia nós estávamos sempre discutindo os projetos, e tinha muitos ideais, né? Infelizmente foi interrompido. Aplausos Aplausos Obrigado.